Quando eu te conheci, do amor desiludida Fiz tudo e consegui dar vida a tua vida Dois meses de aventura o nosso amor viveu Dois meses com ternura beijei os lábios teus Porém eu já sabia que perto estava o fim Pois tu não conseguias viver só para mim Eu poderei morrer, mas os meus versos não Minha voz há de ouvir ferindo o coração Boneca cobiçada Nas noites de sereno Teu corpo não tem dono Meus lábios tem veneno Se queres que eu sofra É grande o teu engano Pois olha nos meus olhos É que não estou chorando Porém eu já sabia Que eu sabia que perto estava o fim Pois tu não conseguias viver só para mim Eu poderei morrer, mas os meus versos não Minha voz há de ouvir ferindo o coração Boneca cobiçada Boneca cobiçada Nas noites de sereno Teu corpo não tem dono Teus lábios tem veneno Se queres que eu sofra Se queres que eu sofra É grande o teu engano Pois olha nos teus olhos Vê que não estou chorando Vê que não estou chorando Nesta madrugada Calma e fria Tenho uma mulher Me despedir Deixo para sempre a boemia Em busca de aventura vou partir Quem sou eu para mudar o teu destino Não se muda o formato de uma cor Tens a sina de vender falsos carinhos Não nasceste para ter um só amor Segue, mariposa, a tua estrada E eu também irei pra muito além Da lama tu fizeste tua morada E eu quase caí, ela também Por recordar este passado Que vem a chorar nos olhos meus Não posso mais me ver até ao lado Mulher, flor do lodo, adeus Vou recordar este passado E vem a chorar nos olhos meus Não posso mais me ver até ao lado Mulher, flor do lodo, adeus Vem, vem minha flor Não pode ser viver sem ter amor Vem, vem conhecer O verbo amar E dá-te ao parecer Diz o ABC O coração Amar alguém É sempre um bem É sempre um bem É sempre um bem Que nós devemos praticar Se o coração Se o coração É professor Nossa lição Vai ter serão Em minha flor Vamos amar Amar alguém A CIDADE NO BRASIL Vem, vem minha flor Não pode ser viver sem ter amor O teu amor, amor, amor É tudo o que eu desejo Tudo o valor, valor, valor Do teu ardente beijo Pois já não sei, não sei, não sei Viver sem teu abraço Sem o teu olhar querida Não sei o que faço Quando te vi, te vi, te vi Tão linda e sedutora A te prendi, prendi, prendi Minha alma sonhadora E desde então, então, então Não tenho que ir do calma És o ar que eu respiro Minha vida e minha alma Onde estivere, eu estarei Onde tu fores, também irei Serei o sol, serei a lua Serei a sombra da vida tua O teu amor, amor, amor É tudo o que eu desejo Todo o calor, calor, calor Do teu ardente beijo Pois já não sei, não sei, não sei Viver sem teu abraço Sem o teu olhar querida Não sei o que faço Quando te vi, te vi, te vi Tão linda e sedutora A te prendi, prendi, prendi Minha alma sonhadora E desde então, então, então Não tenho que ir do calma És o ar que eu respiro Minha vida e minha alma Onde estivere, eu estarei Onde tu fores, também irei Serei o sol, serei a lua Serei a sombra da vida tua